Pode sentar-se um pouquinho, apresados senhoristas, bom senhor Eduardo, apresados irmãos, hoje essa grande festa da igreja, a festa de Pentecostes que é o nascimento, a da igreja, onde nosso senhor cumprindo as promessas, nós escutamos o evangelho de hoje, hoje nosso senhor promete o Espírito Santo para que ele ensine coisas novas e recorde coisas que nosso senhor mesmo já tinha ensinado, o Espírito Santo como a alma da igreja, é que nessa alegria de hoje da fundação da igreja, os apóstolos vão sair pregando com a força do Espírito Santo, A maior força humana, porque foi bem mostrado no evangelho, que essa força humana para eles era muito fraca, eram homens que tinham medo, homens que como naturalmente qualquer um de nós, teriam medo nas circunstâncias que também eles passaram, eles se refugiaram no cenáculo com medo dos judeus, como mesmo fala os evangelistas, medo dos judeus, medo de morrer, medo de perder em tudo, o medo que criou no coração dos apóstolos com a morte de Jesus, e mesmo depois da ressurreição de Jesus, essa parte humana dos apóstolos ainda continuava no coração deles, certamente aqueles homens tão simples, aqueles homens também rudes, não teriam aquela coragem, aquela força para enfrentar o mundo pagão, que tinham que enfrentar para levar ao cristianismo, para levar a fé católica, o nome de Jesus, a tantas nações. Então, nosso Senhor, prometendo o Espírito Santo, é importante que eu vá, que eu vá para enviar com o Pai o Espírito Santo. Foi nesse dia, então, de hoje, que a igreja celebra com toda essa alegria, que nosso Senhor envia com o Pai o Espírito Santo, os apóstolos que aí sim saem dali homens fortes, com coragem para tudo, onde abrem as portas do cenáculo, para falar para aquela multidão de pessoas, vão batizar ali mais de três mil pessoas, e aquela força que vinha do Espírito Santo, que transformou aqueles homens que falavam várias línguas, que tinham força, que tinham coragem, que tinha dentro de si aquela garra que ninguém segurava mais. Foi assim que nós escutamos, nos atos dos apóstolos, aqueles, os dois, que estavam entrando ali no templo, e curaram alguns doentes, como São Pedro, curou um homem que era paralítico, prenderam Pedro, João, e os judeus vão dizer, nós te proibimos de falar esse nome de Jesus. Eles vão responder para aqueles homens com coragem, sem nenhum medo de morrer, porque sabiam que podiam morrer, sabiam que podiam sofrer, nós não podemos deixar de pregar esse nome, não podemos deixar de fazer isso. Vão bater, vão machucar os dois, eles vão sair dali sentindo a alegria de poder sofrer alguma coisa por Jesus Cristo. Essa é a força que dá ao Espírito Santo. A força de fazer qualquer coisa por Jesus Cristo. A coisa mais difícil, mais árdua, que às vezes aos olhos dos homens, uma coisa que é impossível à parte humana. Mas essa força do Espírito Santo, uma força que tudo ilumina, uma força que mostra com alegria a coisa árdua que tem que ser feita por Jesus Cristo. Por isso a igreja invoca hoje várias vezes Vene Santo Espíritos. Porque ela sabe como é que é importante para cada um de nós receber o Espírito Santo com essa força, para que possa iluminar. Que o Espírito Santo, como nós rezamos na missa de hoje, na liturgia de hoje, envia do céu um raio da vossa luz. Um raio que seja. Para quê? Porque a gente sabe que o Espírito Santo é a luz dos corações, é o doce refrigério, o descanso no alívio, no trabalho, na dor, e também naquelas coisas que são árduas. A nossa vida ministerial, ministério do sacerdócio, tanto no seminário, como fora depois também, no ministério sacerdotal. É claro que tem coisas muito árduas. se a gente pensar no martírio, ou pensar na dificuldade, são coisas árduas. Pensar na dedicação, naquela, na fadiga, no trabalho que existe, são coisas difíceis. Mas não podemos esquecer que tudo isso é envolvido pela alegria que dá o Espírito Santo. Tudo que existe, sacrifício, dificuldade, ele é a luz dos corações, onde ele mostra a finalidade, o porquê. não é sofrer por sofrer, mas é um sofrer por uma causa, uma causa nobre. É para sofrer com uma alegria, porque ele é o doce refrigério, no meio das dificuldades, no meio dos sofrimentos, como a gente vê, na vida dos santos, os martírios, mais difíceis, os sofrimentos mais complicados, na vida dos santos. Então, ali, o Espírito Santo é a luz, para mostrar o caminho, e também esse refrigério. Por quê? Porque ele lava, ele tira do nosso coração tudo aquilo que é sujo. O Espírito Santo também, ele irriga o coração que é seco, e ele cura o coração que é enfermo. Daí vem a força, porque ele tira aquilo que é sujo, aquilo que é o pecado, ele tira do coração, um coração que é livre para voar para Deus, para ir até Deus. o coração que está seco, o coração que às vezes está sem Deus, o coração que está como um deserto, ele vai irrigar, ele vai encher o coração desse doce refrigério, daquilo que é bom, daquilo que alegra. Então, o nosso coração se torna fervoroso, porque ele irriga o coração que está seco. Ele vai curar aquele coração que está enfermo, que não tem força, coração que é fraco, o coração que tem medo da dor, o coração que tem essas dificuldades, ele vai ajudar, vai curar essa enfermidade. E ele quebra aquilo que é rígido. Às vezes o coração que está endurecido em ver ou abraçar a graça de Deus, ele vai quebrar essa rigidez, como quebrou dos grandes pecadores, como quebrou a rigidez do coração de um São Paulo, de um Saulo, para transformar em Paulo. Ele quebrou aquela rigidez, destruiu aquela rigidez, aquele homem que não via nada a não ser na lei judaica, aquelas coisas que deviam matar, destruir o cristianismo. Transformou aquele homem num maior pregador, num maior dos grandes que levou o nome de Jesus a todos os lugares. Ele coloca no lugar os corações que são desfiados. então ele exatamente vai precisar, vai colocar o nosso coração onde deve ser, vai fortalecer aquilo que é fraco, vai tranquilizar aquilo que está intranquilo, aquilo que está preocupado e vai animar, vai purificar, coloca num caminho certo aquilo que está num caminho desviado. Então, apresados seminaristas, apresados irmãos, é o dia de nós invocarmos o Espírito Santo de saber o que ele é capaz de fazer no nosso coração. Tudo que nós olhamos para dentro de nós, quando nós olhamos lá para dentro da nossa alma, tudo que tiver de errado, tudo que tiver de ruim, tudo que tiver de enfermo, de medo, dificuldade, de força, ele é capaz de curar. E não é só curar para desaparecer a enfermidade, ele vai dar aquilo que é o contrário daquela enfermidade. se é o medo, ele vai dar coragem, se é a tristeza, ele vai dar alegria, se é a dor, nós temos dificuldade com a dor, ele vai dar aquela força para buscarmos essa dor, não só de não ter, ou não só de não temer, mas até de buscar aquilo que faz sofrer um pouquinho mais por Jesus Cristo. Esse ardor que é próprio do Espírito Santo, que anima o coração, que fortalece o coração daquelas pessoas com mais necessidade de levar o Evangelho a lugares mais difíceis, como São Francisco de Xavier, por exemplo, um homem que não tem medo da distância, não tem medo de dificuldades, não tem medo do martírio, mas daquele ardor, aquela vontade de batizar, de levar as almas para Jesus Cristo, e eles não tem nenhum medo desse nome que é Jesus, de levar esse nome a todas as nações e se pudesse andava o mundo inteiro, não podia porque não tinha jeito por causa da doença que às vezes o Espírito Santo quer que tenha também, para poder exatamente naquela enfermidade encontrar mais ainda o Espírito Santo. por isso vamos pedir a Nossa Senhora, a Nossa Mãe do Céu, ela que nos ajuda, que acompanhou tão bem os apóstolos, preparou o coração daqueles homens para receber com alegria o Espírito Santo, que Nossa Senhora possa nos ajudar também, preparou o nosso coração para fazer esforço para que o Espírito Santo possa agir, para que possa entrar com toda a liberdade na nossa alma e fazer no nosso coração a obra que Ele deseja para cada um de nós. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.